Música Finalizando aí a semana da criança do serviço de convivência Juntamente com a Secretaria de Assistência Social e Serviço de Convivência de Goiatuba E tiveram presente várias crianças Música É maravilhoso, graças a Deus Ao prefeito Zezinho que organizou isso tudo para nós E eu estou amando esse passeio Nós já foi para beber, já foi para muitos passeios Pisa, pula-pula, brinquedo Brinquedo do touro Vem cá, fala para mim Hoje é o dia das crianças aqui, está muito legal Como é que foi o dia, a semana das crianças para você? É, foi gostei de futebol E muita coisa É, muita coisa E você, gostou? Gostei muito E você, gostou? Amei, não gostei Achei muito bom Tenho muita brincadeira, muita comida, muita golosema, muito estilo Quero agradecer a primeira dama, o Zezinho Vieira, o prefeito Alberto, todo mundo, a Mara, todo mundo Aí, tá aí, e você, o que você achou do dia das crianças? Professor, temos a falar, mas esse passeio é muito bom Quando tem festa, tem campeonato aqui Então, ótimo É o melhor É o melhor Então, fala tchau para a galera Como é que é o dia das crianças para você aqui? Hoje foi um dia muito legal, de muita diversão Cara, estudar o passeio é a melhor coisa Que leva para beber, leva para um monte de lugar Obrigada pela entrevista Biano, sempre é muito lindo como era o dia das crianças em Goiatuba Gratidão para esse povo que eu tenho aqui Essa semana foi linda Tivemos na SEMEL, os jogos Hoje estamos encerrando aqui no serviço de convença Que é essa festa linda Que esse povo de Goiatuba merece E eu quero aproveitar aqui, Fabiano E falar da minha gratidão pelo povo de Goiatuba Conte sempre comigo Vou estar sempre ao lado de vocês E com essas crianças lindas Que dá força para a gente continuar mais o trabalho da gente Muito obrigada Maura, e também, ressaltar também Você vê alegria no voo de cada criança Fala disso para mim Isso é uma coisa, Fabiano Que nada paga nesse mundo Você vê o sorriso dessas crianças Essa semana linda que foi Que a gente comemorou o dia da criança E finalizando, graças a Deus Com muita alegria, muita comida Muito sorriso, muita brincadeira Muito canto Graças a Deus O susto que a gente faz em Goiatuba É uma bênção de Goiatuba O susto que a gente faz em Goiatuba E esse daqui é a colega de chão Legenda Adriana Zanotto